Música Olá, bem-vindo ao Terceira Dimensão. Jiu-Jitsu é uma arte marcial japonesa que utiliza como principais técnicas, golpes, torções e pressões para derrubar e dominar um oponente. A Vitek mostra-lhe a arte marcial e a sua força. Poderia ser um filme do Bruce Lee, mas não é de cinema que falamos. É sim de uma das artes marciais com mais adeptos na atualidade. O Jiu-Jitsu brasileiro, ou arte suave, na sua designação mais comum, mostra-nos uma ciência de combate extremamente eficaz. Uma arte marcial que possibilita a uma pessoa fisicamente mais fraca derrotar um adversário mais forte ou mais pesado, permitindo a esta pessoa controlar e submeter o opositor. Com uma abordagem sistemática e eficiente. Originalmente era uma arte japonesa, só que esta forma de Jiu-Jitsu, que chama-se Jiu-Jitsu brasileiro ou, por vezes, chamado Jiu-Jitsu Gracie, é um Jiu-Jitsu que se desenvolveu no Brasil e foi fundamentalmente aprimorado pela família Gracie. Os conceitos do Jiu-Jitsu são os mesmos que eram no Jiu-Jitsu japonês, que é o mais pequeno, através da técnica, vai conseguir derrotar o mais forte, mas, através dos Gracie, através da aprimoração da técnica, porque eles eram pequenos, ele e o Gracie, quem desenvolveu a técnica, era um homem muito pequeno, eles, para estudarem melhor a sua arte, faziam desafios de vale tudo. E então, eles, através desses desafios, começaram a aprimorar a técnica, de forma a que trabalhasse para eles. E o Jiu-Jitsu acabou por ser uma arte que se desenvolveu no Brasil e que foca muito, principalmente, a parte do chão. O Jiu-Jitsu brasileiro recorre a controlos posicionais, técnicas de alavanca e distribuição de peso, procurando, de forma definitiva, tirar o adversário de combate. O Jiu-Jitsu, além dos benefícios da prática de desporto no geral, melhoria de condição física, melhor coordenação motora, sentir-se melhor com o seu corpo e consigo mesmo, o Jiu-Jitsu tem uma particularidade, que é a questão do facto de nós termos muita atenção à técnica, ser muito importante o pormenor da técnica para ela funcionar em alguém mais pesado, a pessoa acaba por ganhar uma elasticidade mental muito grande e uma capacidade de atenção ao detalhe, que depois vai beneficiar muito no dia a dia. Este sistema permite aos praticantes elevar a capacidade de atenção, desenvolvendo a mente. Aumenta a perspicácia sob pressão e perante os problemas, aliado a um sentido de calma. Foi uma das inúmeras artes marciais que eu fiz. Gostava muito do trabalho do Jiu-Jitsu brasileiro, que era a prática de combate no chão e por isso aderiria muito ao Jiu-Jitsu. Não existem, portanto, métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Existe sim consciência na sua resolução. Se o conhecimento pode criar problemas, dizem, não será através da ignorância چ. Sem consciência na sua resolução. O que é isso? No âmbito do Programa de Natal 2014, dia 6 de dezembro, o grupo Toca Aqui irá atuar pelas ruas da cidade a partir das 15h. Não perca dia 6, 7 e 8 de dezembro, inserido no Programa de Natal 2014, o primeiro Angra Pet Festival, das 10h às 18h, no pavilhão multiusos do Porto Gedeon. E agora há previsão do estado de tempo para sábado, segundo a Delegação Regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Períodos de céu muito nublado com boas abertas, vento do quadrante leste, fresco, com rajadas até 50 km hora durante a madrugada, tornando-se moderado. E é com o tempo que terminamos a terceira dimensão. Da minha parte, despeço-me. O 3D volta amanhã com mais novidades e sugestões especialmente para si. Até lá e umas boas festas! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí